Olá pessoal, vamos dar continuidade ao curso de análise multivariada de dados. Agora estamos no módulo 2, a primeira aula sobre reconhecimento de padrões. Vamos falar nesse módulo sobre análise de componentes principais, a PCA. Reconhecimento de padrões. Nos últimos anos, cresceu muito a utilização de análise multivariada em dados químicos, muito devido a alguns dos fatores, instrumentação analítica, que produziu dados com cada vez maior número de informação e informação mais complexa, a própria evolução e também popularização dos computadores, permitindo o tratamento mais ágil desses dados. E uma nota importante, que a aplicação de estatística multivariada em química é cada vez mais comum e faz parte do currículo de química analítica do químico moderno. Observe esses seis quadros. Então nós temos aqui um conjunto de seis obras e um olhar comum pode haver somente obras, são apenas seis quadros, mas um olhar técnico específico pode pegar e separar esses quadros em dois grupos, ou seja, um grupo de quadros que tenha uma característica de um certo autor, no caso Vincent Van Gogh, e um outro conjunto de quadros que tenha uma característica diferente, no caso da Tarsila do Amaral. E acontece que identificar esses padrões, seja lá em um conjunto de quadros ou em um conjunto de dados, precisamos de um especialista. A questão é como fazer um computador reconhecer padrões, ou seja, eu não ter a necessidade de sempre recorrer a um especialista da área, ou seja, eu crio um algoritmo, crio algumas equações que, aplicadas àquele ponto específico, ou seja, àquele problema específico, eu consigo resolver e ter uma resposta semelhante à resposta dada por um especialista da área. Como nós fazemos isso na química? Na química, normalmente nós trabalhamos com dados espectrais. Então, eu tenho aqui um exemplo, aqui tem três espectros, mas nós podemos ter N espectros de infravermelho na região do médio de amostras de petróleo. Olha, aqui eu tenho a informação química. Quando o químico analisa o espectro de infravermelho, ele vai observar essas bandas, ou seja, as regiões aqui, onde eu tenho alguma informação, onde eu tenho alguma absorção. A escala aqui está um pouco deslocada, porque eu separei estas amostras justamente de forma ilustrativa. Então, aqui eu tenho esses espectros, que são espectros de petróleo. Ao observar, podemos identificar algumas regiões, algumas bandas características de hidrocarboneto, e informação na parte da impressão digital. Aqui, desse lado do slide, eu tenho a informação química. Como que eu transformo isso em informação matemática estatística? Então, cada uma destas amostras, posso pegar aqui essa primeira amostra, o primeiro valor de absorção para este número de onda específico, nesse caso aqui vai ser o número de onda 640, Então, eu vou ter o primeiro valor de absorção. Depois, o próximo valor, ou seja, o próximo número de onda 641, eu vou ter um segundo valor de absorção. E assim por diante, até o último valor de absorção no comprimento de onda 4000. Então, eu tenho este valor de absorção. Então, um espectro que contém a informação química, eu transformo ela em uma informação algébrica através de um vetor linha. Nas aulas passadas, trabalhamos apenas com... Falei que eu ia dar ênfase ao vetor coluna, mas aqui uma amostra é passada como um vetor linha. Ok? Então, nós vamos organizar nossa amostra na matriz através de um vetor linha. E as informações que vêm aqui dentro, os valores que eu vou ter aqui dentro desse vetor linha, são os valores de absorbância da minha amostra. Depois, eu pego uma segunda amostra, vou ter uma segunda linha. Então, no mesmo valor aqui, no número de onda 640, eu vou ter o valor de absorção para a segunda amostra. Então, vou colocar aqui na mesma coluna que eu coloquei para o número de onda 640 da primeira amostra de petróleo. E assim por diante. Ou seja, esta coluna aqui, se eu considerar esse vetor coluna, ele irá me dar os valores de absorbância para as N amostras no número de onda de 640. O segundo vetor, a segunda coluna da minha matriz, será os valores de absorbância para todas as minhas amostras no número de onda 641. E assim por diante, até a última coluna da minha matriz, onde eu tenho os valores de absorbância para todas as minhas amostras no número de onda 4000. Então, aqui eu tenho a minha matriz de dados. É através dessa matriz que eu transformo a minha informação química em informação matemática, informação estatística. E é a partir desta matriz que nós fazemos os nossos tratamentos. Então, aqui eu tenho as amostras, ou seja, nas linhas eu tenho as minhas amostras e nas colunas eu tenho as variáveis. No caso, as variáveis são, neste exemplo aqui, o número de onda. Se eu estivesse trabalhando com cromatografia, por exemplo, cromatografia gasosa, eu teria os tempos de retenção. Se eu estivesse trabalhando com espectro de ressonância magnética nuclear, normalmente nós trabalhamos com o deslocamento químico, sendo as variáveis. Então, estas variáveis irão depender do tipo de informação química que eu estou utilizando. Ou eu posso utilizar também, como variável, um conjunto de propriedades ou atributos daquela amostra. Então, por exemplo, no exemplo aqui de petróleo, eu poderia ter, na primeira coluna, os valores de densidade daquela amostra. Então, eu faço o ensaio de densidade e reporto os valores nesta primeira coluna. Depois, os valores de viscosidade. Depois, os valores de teor de sal, acidez e assim por diante. Então, posso ter esse tipo de informação também e fazer esse tratamento. No curso, nós vamos dar mais ênfase a esses dados espectrais. Porque esses dados eu tenho o maior número de variáveis. A quantidade de variáveis que nós temos aqui é muito grande. Então, vamos ver como tratar esse conjunto de dados. O reconhecimento de padrões. A análise exploratória tem por objetivo detectar e avaliar tendências. Ou seja, padrões. Eu quero identificar padrões. Assim como eu mostrei aquele conjunto de quadros, eu quero ver padrões intrínsecos de um conjunto de dados. Isso é realizado sempre pela coleção da maior quantidade possível de informação. Ou seja, eu quero reter informação. Quero captar essa informação. Mas como que eu faço isso? Como que eu vejo essa informação na minha matriz de dados? No meu espectro químico, eu consigo ver informação. Porque no meu espectro de infravermelho, como foi mostrado ali, basta ver as absorções. Ali nas absorções, eu tenho informação. Tem informação química. Ali, um especialista em espectroscopia vai observar aquele espectro e ir direto em algumas regiões específicas onde ele está vendo informação. Ou seja, está vendo a absorção. Mas e quando eu tenho a matriz de dados? Como que eu identifico essa informação? A introdução de computadores pessoais tornou possível a avaliação rotineira de conjuntos de dados mais complexos. Isso até possibilitou um curso como esse. Esses computadores pessoais hoje têm processadores e memórias suficientes para tratar conjunto de dados como o mostrado aqui. E aí